Mais de um milhar de crianças de várias instituições do Conselho de Guimarães cantaram os reis esta manhã em pleno centro histórico. Cumpriu-se assim uma tradição que ano após ano empresta uma animação e clúrido bem diferentes do habitual. Vem cantar os reis. E quem são os reis? Sabes quem são os reis? Sim, são os reis magos, o Gaspar, o Melchior e o Baltasar. E o Ano, o Migueira? Mário, Vieira. E o que é que vieram aqui fazer? Cantar os reis. E sabem cantar a música direitinho? Sim. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras, pelas esquinas a dentro vamos, as raparigas solteiras. E têm cantado as músicas às raparigas? Não. Assim não dá resultado, se não as cantarem. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras, pelas esquinas a dentro vamos, as raparigas solteiras. Helena Maria Ramos Fernandes. Muito bem. Onde é que és, Helena? Qual é a tua escola? Colégio de Vila Pouca. Vila Pouca. E que música é que vão cantar? Sabes um bocadinho da letra? Sei toda a letra. Conta-me um bocadinho. Nós somos os três reis que vimos do Oriente, trazer as boas festas com paz para toda a gente. As Reisadas das Crianças das Instituições Vimarãenses é uma organização dos serviços de ação social da Câmara Municipal. O Presidente da Idelidade agradece o empenho na preservação de uma tradição bem popular. É um dia muito bonito, porque além do sol temos o sorriso e a alegria destas nossas crianças. E eu quero agradecer a todos aqui que estão presentes e participam neste Cantar dos Reis dos Nossas Crianças. Agradecer a todas as instituições, todos os responsáveis, aos pais e avós aqui presentes e mais uma vez, de um modo especial, aos nossos pequeninos. E eu quero dizer aos pequeninos que os quero ouvir e eu quero cantar os reis convosco, pode ser? E sob o olhar embelecido e feliz de pais, familiares e muitos populares, porque nada, cantou as janeiras. No município de dezembro, vai no galho de sinal E nasceu o menino Deus, numa noite de netal Sou pequenino e vou cantar Com os três reis vamos celebrar O centro histórico teve um colorido e animação diferentes esta manhã com mais de um milhar de crianças a cantar os reis.